Vamos falar de Capitólio. A diretora-presidente da Santa Casa de Capitólio, Gleida Cristina Gomes Araújo, notificou extrajudicial o prefeito de Capitólio, Cristiano Geraldo da Silva, e a secretária de saúde do município, Aline Barbosa. Ela pede em caráter de urgência que o município faça o repasse do convênio no valor de 330 mil reais referente a este mês de outubro. Bem, caso o repasse não seja feito ou haja rescisão do convênio, a diretora da Santa Casa de Capitólio solicita que o prefeito e a secretária de saúde apresentem plano de execução para realizar diretamente os serviços conveniados, em especial a urgência e emergência, para não haver o risco da paralisação do atendimento à população. Bem, no documento, a diretora do hospital lembra que, de acordo com a lei orgânica do município de Capitólio, é de responsabilidade da prefeitura a prestação de assistência nas emergências médico-hospitalar de pronto-socorro por seus próprios serviços ou mediante convênio com instituição especializada. Em entrevista ao Jornal da Onda, o advogado da Santa Casa de Capitólio, Paulo Henrique Araújo, disse que o valor devido ao hospital, 330 mil reais, deveria ter sido pago no dia 6 de outubro. Ele lembra que esse recurso é fundamental para o funcionamento do hospital. Esses valores são utilizados para pagar a folha de pagamento inteira da Santa Casa, os médicos plantonistas e demais despesas hospitalares, como transporte de pacientes, insumos, etc. Esse valor não foi repassado até o presente momento, nenhum centavo desse valor foi repassado. Então a Santa Casa aqui está em uma situação muito, muito delicada. A Santa Casa não tem fontes de renda suficientes para arcar com essa obrigação e ela nem tem a obrigação de arcar com ela. A Santa Casa é uma instituição privada, sem fins lucrativos, que desenvolve a atividade hospitalar em parceria com o Estado, em parceria com o município. Então quem tem essa obrigação de prestar o serviço de urgência, de emergência, enfim, de pronto-socorro, de transporte de pacientes é o município, em conjunto com o Estado e com a União. Então, em especial, o município de Capitólio, existe a previsão dentro da lei orgânica do município, que é a obrigação do município prestar o serviço de pronto-socorro. Existe a obrigação dentro da lei orgânica, lá no seu artigo 13, inciso 30, que é dever do município prestar o serviço, disponibilizar o serviço de pronto-socorro, seja de maneira direta ou através de instituição especializada nesse serviço. Então a Santa Casa, em regime de subvenção, em regime de convênio, ela presta esse serviço. Só que se não for pago, a Santa Casa não tem a obrigação de continuar com o serviço, porque ela não tem como custear esse serviço de alto custo. Bem, de acordo com o convênio firmado, até dezembro deste ano, a prefeitura tem que repassar para a Santa Casa R$ 990 mil em três parcelas de R$ 330 mil cada uma, sendo que a primeira, referente a outubro, já está em atraso. O advogado lembra que se não houver o pagamento, o hospital terá que suspender a prestação de serviço. Com o não pagamento, abre-se dois caminhos. Primeiro, o município assume o serviço e vai então prestar o serviço de pronto-socorro através de um PCF, de uma sala de urgência, enfim. A caso ele não faça isso, a Santa Casa também não pode fazer, porque não tem os valores necessários, aí o município vai ficar sem serviço de urgência e emergência, sem serviço de pronto-socorro. Se isso acontecer, o prefeito municipal pode ser responsabilizado, ele pode, por descumprimento da lei orgânica, pela ausência do fornecimento desse serviço de urgência e emergência, ele pode ser denunciado por crime de responsabilidade, está lá que o descumprimento da lei orgânica do município de Capitólio é a hipótese de crime de responsabilidade, certo? Julgamento, a competência pelo julgamento do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. O decreto-lei 201 de 1967 prevê que o descumprimento de lei federal, estadual ou municipal é também considerado infração político-administrativa, né? Então, ele pode ser julgado, então, pela Câmara Municipal também, tá? Então, existe uma série de penalidades muito graves para o descumprimento do fornecimento desse serviço. Então, o município também está numa situação delicada, o prefeito também está numa situação delicada, tá? Se vocês analisarem a nota de empenho, vocês vão verificar lá que esse valor empenhado, ele está dentro daquela obrigatoriedade dos 15% do orçamento, que devem ser destinados obrigatoriamente para o serviço de saúde. É uma previsão constitucional, então, não pode o município, então, ficar sem cumprir essa obrigação. É um serviço essencial, o serviço de atendimento de urgência e emergência é essencial. A cidade não pode ficar sem. Então, Edgar, a gente está vivenciando uma situação aqui na Santa Casa muito dramática, muito delicada. Bem, o advogado Paulo Henrique, advogado da Santa Casa, ele lamentou a falta de informação e de preocupação por parte do prefeito e da secretária de saúde, no sentido de resolver a questão do repasse para o hospital. E é muito desrespeitoso por parte do município, principalmente, em especial, da parte do prefeito e da secretaria de saúde, que está aí a cargo da piuiense, da Aline Barbosa, essa falta de gerenciamento dessa situação. Até o presente momento, a Santa Casa não foi procurada, a equipe da diretoria da Santa Casa não teve conhecimento de nenhuma estratégia por parte do município para contornar, para resolver essa situação. A Secretaria de Saúde, até agora, não apresentou nenhum plano de ação para contornar e para resolver essa situação. E se a gente lê o decreto municipal 389, a gente vê lá de forma muito clara que o prefeito municipal concedeu uma autonomia especial a todos os secretários para que eles, então, a critério deles, revisem contratos, convênios, subvenções, está tudo lá. Então, a Secretaria de Saúde, em especial, a senhora secretária de saúde, Aline Barbosa, ela recebeu uma autonomia especial, mediante esse decreto, de resolver essa situação. Então, a gente está aí confiando e aguardando o posicionamento da atual secretária. Até agora, até o presente momento, não veio. Até o momento que eu gravo esse áudio aqui, não veio. Então, a gente aguarda aí um posicionamento sensato por parte do prefeito e da secretária, um posicionamento racional, responsável e respeitoso. Porque está lá uma série de pessoas ainda sem receber. A Santa Casa conseguiu realizar o pagamento de 50%. Essas pessoas estão lá, muitas delas, com contas pendentes, vão pagar, às vezes, multa de empréstimos, multa de faturas de cartão de crédito, multas de financiamento por atraso. Então, assim, isso mexe não só com o sistema de fornecimento de serviços de saúde do município, mas como mexe com diversas pessoas, diversas famílias. O salário do prefeito deve estar lá, deve estar em dia, o salário da secretária, porque parcelou, mas já pagou. O parcelamento era, acho que, dia 6 e depois dia 11. Agora, o salário do pessoal da Santa Casa, não. A subvenção ainda não foi paga. Bem, além da prestação de serviços de saúde para a população capitolina, a Santa Casa também tem aumento de serviços no atendimento a turistas, como explica o advogado. A gente não quer, em momento algum, eu deixo bem claro aqui, tomar umas medidas extremas dessas. A gente está em pleno 2023, a gente sabe que o serviço de saúde prestado pela Santa Casa é um serviço extremamente necessário, principalmente nessa época que a gente está vivendo agora de alta demanda turística, ao contrário do que o prefeito argumenta aí nas redes sociais e, de maneira pública, o turismo não teve uma queda de 70%, igual ele está defendendo, para justificar aí a situação de emergência financeira do município. Eu lido com o turismo, além de ser advogado, eu sou empresário do ramo turístico também. Então, eu sinto que o movimento turístico está em ascendência, está crescendo e crescendo muito. A gente pode ver isso aí pelos movimentos das últimas semanas. Então, não é justificativa para essa situação que a Capitólio hoje vive, não é a demanda por serviços turísticos. Para a Santa Casa, esse aumento da demanda turística é um aumento de demanda por serviços médicos e hospitalares também. A Santa Casa vai ver, ao longo dessa temporada, o aumento de demanda pelos seus serviços aumentada significativamente. Então, esse é mais um motivo que nos preocupa, é mais um motivo que força para que essa situação seja resolvida o mais rápido possível. A Santa Casa não pode, repito, não pode ficar sem o recebimento dessa subvenção. Então, de maneira alguma, é o objetivo da Santa Casa ajuizar processo judicial contra prefeito, processo de cobrança, denúncia em Ministério Público, não é o objetivo da Santa Casa. O objetivo da Santa Casa é resolver a situação, receber o valor da subvenção e dar continuidade à prestação de serviços que ela sempre vem prestada ao longo de décadas aqui para a cidade. Bem, Paulo Henrique lembrou que prefeitos anteriores sempre prezaram por cuidar da Santa Casa e disse que foram pegos de surpresa com a edição do Decreto de Emergência Financeira, editado aí, publicado pelo prefeito Cristiano, sem ao menos o prefeito procurar a Santa Casa, a direção da Santa Casa, para conversar sobre a situação financeira. Isso é uma irresponsabilidade do prefeito, é o que disse o advogado. Sempre os prefeitos sempre se empenharam em resolver os problemas da Santa Casa, sempre trataram a Santa Casa com muito respeito, sempre trataram a Santa Casa com muita transparência e sempre priorizaram a sua relação com a Santa Casa. E agora, infelizmente, a gente vê que o atual prefeito não dá essa importância que a gente espera. Foi muito desrespeitoso por parte do atual prefeito, não procurar a diretoria da Santa Casa para comunicar dessa situação, para tentar fazer um planejamento antes dessa bomba que foi a edição desse decreto. Nada, não foi feito nada disso, a gente ficou sabendo realmente da notícia com a edição do decreto. Fomos pegos totalmente de surpresa. Foi uma surpresa muito grande, porque no mês de julho o prefeito estava noticiando aí nas redes sociais o repasso de mais um milhão para a Santa Casa, ou seja, as três parcelas de 330, mais 990 mil. Ele confirmou em redes sociais, em grupos de WhatsApp, aquele valor que seria repassado e de repente, de uma hora para outra, vem esse decreto caindo como uma verdadeira pedra sobre o telhado aí da Santa Casa, dizendo que não, que agora não tem dinheiro e nem mesmo os 330 mil da primeira parcela. Então, isso aí tirou da Santa Casa totalmente a chance dela se replanejar, dela se reprogramar, de adequar serviços, de diminuir gastos. Isso aí foi uma verdadeira irresponsabilidade. Irresponsabilidade, uma falta de parceria gigantesca, tá? Por parte da atual administração. Ela não poderia ter feito dessa forma. A subvenção da Santa Casa é uma subvenção alta, é um valor muito alto. Então, isso é alto porque o número de serviços prestados é muito alto. Então, exigiria-se, assim, um tato administrativo mais apurado do senhor prefeito. Exigia-se, assim, ou exige-se, assim, uma visão um pouco mais detida sobre a Santa Casa, porque não é um prestador de serviço comum, tá? Além de fornecer um serviço altamente especial para o município, é um serviço de alto valor. Então, ele teria, sim, a obrigação de sentar com a Santa Casa para fazer um planejamento prévio antes dessa situação estourar. Não foi feito, tá? Ele deveria, sim, ter comunicado de forma prévia que essa situação estava por vir. Não foi feito. Muito pelo contrário. Noticiou como se o repasse já estava dado como certo. Então, por A mais B, por esses e outros argumentos, a gente vê que, infelizmente, a gestão foi muito infeliz, muito incompetente mesmo, de estar fazendo, estar escolhendo e estar executando a forma como executou, tá? Na edição e na publicidade desse decreto. Então, estamos até o presente momento, Edgar, aguardando uma decisão do município, tá? Até o presente momento, até a hora e o exato minuto que eu gravo esse áudio, nós estamos aguardando aqui, né? Nós não, né? Eu acho que toda a população estamos aguardando aqui o desfecho desse capítulo muito ruim, muito infeliz aí para a cidade de Capitólio, tá? Isso é o que eu tinha para te passar aqui. Sei que esse áudio é muito limitado para a gente passar todos os detalhes, todas as informações. Me coloco à disposição de você, de toda a imprensa, de todo aquele que queira saber mais detalhes aí dessa situação, tá bom? E agradeço aí pelo espaço e sucesso aí, tá bom? Vamos torcer para que essa situação seja resolvida o mais breve possível e da melhor maneira possível aí, tanto para Santa Casa, quanto para o município, para toda a população também. Nove horas e quatro minutos, aí estão as explicações do advogado Paulo Henrique, doutor Paulo Henrique, da Santa Casa de Capitólio. Bem, ontem nós tentamos contato com o prefeito de Capitólio, Cristiano Geraldo da Silva, por telefone e também por mensagem pelo WhatsApp e não obtivemos retorno. Também fizemos contato por mensagem de WhatsApp com a secretária de saúde, a senhora Aline, também não tivemos retorno. Então, o espaço continua aqui aberto, o contraditório. Se eles quiserem se pronunciar sobre essa situação, que de início é espantosa, né? Deixa a população uma insegurança sobre os serviços prestados pela Santa Casa. Como colocou aí o advogado, a prefeitura contrata os serviços de urgência e emergência da Santa Casa. Então, figurativamente falando, quando a barriga dói, o primeiro local que a gente procura é o pronto-socorro da Santa Casa. Daí a importância de ter a Santa Casa funcionando com os recursos repassados em dia por parte do município. A gente lamenta esse episódio que está acontecendo em Capitólio e esperamos que isso seja resolvido o mais rápido possível. Que as coisas possam voltar à normalidade. A informação que eu obtive também em relação a essa questão em Capitólio é de que o prefeito sinalizou uma conversa com a diretoria da Santa Casa, agendada para amanhã, quarta-feira, mas eu não tive mais detalhes. Quem sabe amanhã possa ter um desfecho essa questão e o município fazer os repasses devidos para a manutenção do pronto-socorro, atendimento de urgência e emergência da Santa Casa de Capitólio. Obrigado. Obrigado.